Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Erivânia Menezes e hoje eu vim mostrar aqui para vocês que está aberta inscrições para representantes da Beleza Avon participar da PIV. Então pessoal, eu olhei no app e eu não achei, então por isso eu venho para o site mesmo, então está aqui, eu venho descendo, recomendados para você e está aqui em meus negócios, tem links rápidos, Outlet, aqui embaixo, meus negócios. Então aqui participe da pesquisa de intenção de vendas e receba um brinde. Então aqui é só preencher o formulário e avaliaremos seu perfil para enviar a próxima pesquisa. Então você vem aqui no eu quero, aqui eu já dei uma simulada pessoal porque eu não conseguiria responder se eu não entrasse com o meu e-mail, tá? Então aqui ó, obrigatório o e-mail, tá? O e-mail de sua conta Google não fazem parte dessa resposta, mas eu tive que colocar o e-mail de qualquer maneira para poder entrar. Então aqui você vem e coloca seu nome, registro, setor, que não é obrigatório, número de celular é super importante, tá? Que eles mandam a pesquisa através do celular e acredito que aqui é só enviar. Eu não vou simular para vocês porque eu já respondo a PIV, ele já me manda, então para mim é tranquilo. Então pessoal, a PIV é uma pesquisa de intenção de vendas que realizamos com você, representante da beleza Avon, para entendermos quais produtos interessam a você e aos seus clientes. Você pode se inscrever para participar deste formulário e assim que possível incluiremos você na lista de representantes participantes. Então pessoal, essa pesquisa é bem bacana, tá? Porque eu tenho por mim mesmo, quando eu passei a responder, os itens faltantes são bem menos, tá? E além disso, você responde a pesquisa e ainda ganha um brinde já direto na caixa da campanha que você respondeu. Então fica aí a dica aí meninas, eu sei que muitas vezes vocês perguntam para mim e esse link não estava ainda aqui. Já teve alguma vez, mas acabei esquecendo de gravar um vídeo, mas dessa vez eu não perdi. Então corre, né? Se você tem interesse em participar, já corre e faz a sua inscrição, beleza pessoal? Beijo grande, espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima. Tchau, tchau, fiquem com Deus! Tchau, tchau! Tchau, tchau!